Precisamos de um colégio maior, uma estrutura maior, cadê os governantes desse lugar? Eles falam que vão construir um novo prédio aqui para o Colégio Mestre Zezita e é o que a gente espera. Espero que consiga. Falaram que já tinha um local para construir, eu não sei se isso procede, mas a gente espera que construa. Esperamos a promessa aí da outra escola, né? Assinaram a papelada e tudo, fizeram a maior propaganda e até agora nada, né? Estamos aguardando, estamos acreditando que vai acontecer, né? O transporte regular, porque fica muita criança sem vir para a escola, porque o transporte não passa na hora certa. Nós estamos em frente a essa escola, Escola Municipal Mestre Zezita, localizada em Águas Bonitas 1. Aqui a principal reclamação dos pais é a falta de estrutura. Na época de seca, muito calor, nenhum tipo de ventilação dentro da sala de aula. Na época de chuva, muito mofo. As crianças passam mal, falta de transporte, entre diversas outras reclamações. Vamos escutar o que os pais têm a dizer. A estrutura está péssima, inclusive todo ano a gente assina aqui um baixo assinado para a construção de um prédio para o colégio, porque aqui é terrível, condições horríveis nesse calor, não tem ventilador nas salas, não tem água no colégio, inclusive o horário reduzido por falta de água. Então as condições são precárias. Dificulta tanto para os alunos quanto para os próprios professores, né? Com certeza. Dificuldade para eles de aprendizado, para os professores. A situação está precária. Muito ruim, né? Quente agora nesse calor mesmo. Direto tendo falta de água aí. A promessa é grande, mas até agora ninguém resolveu, né? E aí a gente é o jeito de botar as crianças para estudar aqui na escola, querendo melhor. Teve uma promessa aí, mas a gente está aguardando, até agora nada, né? Então estamos aí, né? Não tem outro jeito. Onde que escola tem próxima aqui? É, onde que escola tem próxima. Tem outra ali, mas para a idade dela aqui tem que ser essa aqui. E a gente tem que ficar no que tem, né? Porque não tem melhor, até agora é só promessa. Nessa época de calor não tem nenhum tipo de ventilação dentro da sala de aula? Só o ventilador. Você sabe como é que é ventilador, né? Nessa época seca, né? Está quente fica pior ainda, né? Criança gripada direto, gastando com remédio, gripando direto, direto. A gente cuida, vidros e mais vidros de xarope para a criança, melhora, volta a piorar de novo. Muito abafada a escola, né? Precisa trocar esse colégio, precisa botar outro, porque esse aqui está muito quente. Não tem espaço para as crianças. Tem que sair daqui, porque aqui não é adequado para essas crianças. É muito quente, é muito pequeno, não tem espaço. Não tem ventilação, na verdade não tem nada, né? Precisamos de um colégio maior, uma estrutura maior. Cadê os governantes desse lugar? Cadê o prefeito? Cadê o governador? Cadê os deputados? Porque aqui não tem condição não, para essas crianças estudarem, não. A escola funciona bem, agora o transporte é precário. O transporte é ruim de vez em quando não tem ônibus. Na verdade quase sempre não tem ônibus. Quando se quebra, não vem, os vinhos ficam na parada. Mas os professores são bons, os professores são esforçados, tentam. Agora as condições são bem complicadas, principalmente o transporte. Em relação à estrutura dentro da escola, como é que é lá dentro? É o mínimo, eles têm o mínimo necessário. As salas são pequenas, entendeu? As salas são pequenas, mas o pessoal trabalha bem. Você tem que admitir, os professores são esforçados, tá? Não, o calor é intenso, mas nesse tempo seco é bem quente mesmo. Os meus netos que já estudam aqui, o que estudam, não gostam, porque é muito quente, principalmente nesse tempo. Melhorizam, porque as crianças merecem, né? Não só os meus que já passaram por aqui, como todos os outros. Mas podia melhorar. O governo podia olhar por nós e dar uma melhorada, uma construção melhor. E também para eles, né, que estudam. Olha, estamos saindo nessa hora porque não tem água, não tem água nem aqui, ó. As crianças estão sendo liberadas mais cedo por conta disso? Só por causa da água, só por causa da água que não tem água. O que é que a senhora espera que seja feito aí da Secretaria de Educação? É da água. No calor desse infernal, como é que vive sem água? Na sala de aula tem ventilação? Não, não tem nada, minha filha, nada.